oi gente aqui estamos pra mais um vídeo e hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo desse jogo de ninja é novinho mas eu ainda não sou tão bom nele como vocês tão pensando aí também se inscreva no canal ative o sininho passam todas as notificações e também compre nossos livros facebook twitter instagram e bora começar né aí eu vou pegar nesse jogo é muito maluco que olha pá eu tô batendo na minha cabeça eu também já evolui um pouco aí só leva 35 tá vendo aí minha espadinha agora o problema é que eu vou Oi e aqui ele ali eu achei não é você não é E aí Ah Alternatively e é Eu quero... eu vou equipar o poder de fogo. O que? Qual que é o dinheiro que você tem? Duzentos e cinquenta e nove. Eu tenho vinte e oitenta e vinte. Eu vou equipar a minha armadura. O que? Qual? Não, vai lá no coisa de armaduras. A espada laranja do luxo, que parece bem fina. A espada laranja do luxo. A espada laranja do luxo. Eu vou equipar com a minha... Não, eu sei onde? Eu vou pegar aqui e explorar um pouquinho mais o jogo, como eu não explorei tanto. Meu amigo que me disse tudo, eu to juntando pra essa foice e eu to juntando pra aquela foice preta e eu to juntando pra essa espada. Eu queria pegar uma shuriken. Eu vou juntar a primeira coisa que eu vou juntar é pra a foice vermelha e a shuriken. Aí eu vou pegar a foice preta e aí eu vou pegar a espada laranja. Pronto, já sei. Agora eu vou juntar. Primeiro eu vou... Onde compra espada? Não. Aqui. Pronto, aqui. Você já consegue pegar a espada aqui? Dos tempos, eu consigo. Eu vou deixar o pinho ali do saco. Já vou. Fica aqui que eu encontro aqui que você não tá espada. Ah não, você farmando o jogo enquanto eu não tá velho? Não. Ah tá. Farmar todo level. Ô gente, uma coisa que esse jogo, quem é adulto e quer jogar Roblox, eu sugiro esse jogo. Porque esse jogo pra você farmar você não precisa ficar clicando. É só segurar o botão de clicar no mouse que você fica farmando. Tá bom? Então eu recomendo esse jogo. Pra os adultos que querem jogar Roblox e nunca jogar. Os iniciantes que tem problema no dedo. Tá bom? Esse jogo é muito bom de ninja. E quem assiste Naruto vai ficar totalmente impressionado com... É uma coisa muito legal que tem nesse jogo. Que não é tão menor do jogo. Se aparecer alguma coisa aí na sua tela, quer dizer que foi eu que mandei. Tá. Tá por olhar ali. É porque o nome dele não é Roblox, é só que você vê ele. É, isso eu sei. Todo mundo sabe. É Sasuke, viu? O nome verdadeiro de Sasuke é Sasuke. Eu tô falando sério. O nome verdadeiro de Sasuke é Sasuke. Eu tô falando sério. O nome verdadeiro de Sasuke é Sasuke. O que? Pode falar. Eu vou matar o peixe. O peixe é muito difícil. Eu tô falando que não é do nosso nível, velho. Você vai matar ele mesmo assim. Mas é muito também. Você primeiro precisa fazer a quest. Você precisa primeiro pegar a quest. Pra ganhar muita experiência e muito dinheiro. Enquanto isso eu tô coletando as bolinhas que tem no mapa. Pra não ver meu dedo. Enquanto eu tô armando. Tem as coisinhas que ficam. Ah, achei outra. Tá bem ali. Aqui. 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 Aqui dá 100. Legal. Legal, meu amor. Legal. Ai, socorro. Ó, nunca vi essa roxa. Vou pegar. Ó. A roxa dá 250. Gostei. Eu acho que é a verde que dá mais. Eu acho que é a verde que dá mais. O que? Uou. A verde é a que dá menos, velho. Sacanagem. Tá. Ah. Ah. As azuis dá 100. As azuis? Cê só tá pegando as azuis, é? É. Eu também vou pegar as azuis. A roxa dá 250. Eu também vou pegar as azuis. A roxa dá 250. A roxa dá 200. Tá aqui, nois. Eu já pegou a cabra do lado do roxo. Calma aí. Ah, eu achei outra azul. Aqui. Eu achei. Eu achei... Eu achei o cabelho já. Não é roxa. Ah, não é coletivo Ah, que droga Eu queria que fosse coletivo Coletivo é tão bom quando é Eu gosto quando é coletivo Depois eu vou ir pra Meu esconderijo É cada vez que você afunda na água Mais, você toma mais dano Droga, droga Ah, tá, sobe, sobe A verde só dá 25, né Tendo pronta floresta Olha, um lugar perfeito Pra eu farmar Pra eu me esconder Eu vou ver se eu acho mais outro Deixa eu ver Ah, outra verde, tudo bem Eu vou pegar Claro, né Todas dão dinheiro Não, todas dão experiência Porque se é o que todos dão experiência Eu vou farmar Eu vou farmar Aqui nesse lugar Não é tão bom Mas dá É um esconderijo bom pra farmar É Você é da Aldeia do Fogo E eu sou É do clã Tira Da Aldeia do Fogo Eu sou o Tira Mas tô com essa roupa Eu sou o Sasuke Eu sou o Sasuke, né Eu sou o Tira Eu sou o Itachi Não, não, não Eu tenho um mangue aqui Na vida real Daqui a pouco eu consigo Eu pego O level 37 E eu vou ver se eu consigo mais outra armadura E vou pegar a espada Que leu Tá Eu sou o level 37 Eu sou o level 30 Mas eu tinto o que? Eba Balinha azul Balinha marrom, isso Balinha, balinha marrom Olha o que eu tenho Balinha marrom 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 Eu fui pra Uou Achei outro bioma Legal Uou É o bioma da neve Ele é bem pequeno Pequeno demais Mas ele tem uma bolinha marrom aqui Que eu sei Pegou a linha raio Ah não, é um cara Por que eu tenho um negócio Um espelho 22 aqui Ele é uma 22 Eita, tem olho Nessa área tem olho Espero que hoje eu dê bastante coisa Um homem da caverna Um homem das caverna Olha O olho dessa área dá muito Nossa Deixa eu ver Não mata, deixa eu ver É meu, é meu, é meu Deixa eu ver quanto de dinheiro ele dá Não, foi você que pegou Eu não entendi nada de dinheiro Eu que matou Eu que matou Matei Olha Olha, eu já mato esse olho O olho me matou Para que tu dou o jogo Vamos fazer Cinco Deixa eu ver Para A espelha que eu vou juntar Ok Vou juntar até level 41 Que é a próxima mistada Não, primeiro até level 40 Level 40 Uou Rapaz Vou treinar até level 40 Level 40 Tem uma coisa Muito legal Se matar Se matar Uma coisa Se matar Pessoas Ganha o que? Ah Ganha experiência Ganha dinheiro Então É Ela é muito legal A espada do level 40 Eu sei A espada do level 40 É muito top Matei O primeiro lugar A melhor pessoa Do jogo Deve ter Tipo Level Mil e poucos Né? Né? A gente que só tem level Ainda 30 Ele tá indo? Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu acho Um amarelo Um azul Um azul Um azul Um azul Infinito 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 Pronto Consegui Eu sou level 37 Eu sou level Trinta e Trinta e Ponto Acabei de matar o cara O cara tava arrumando Trinta Uou O fato O cara que é uma treta Né? Né? É Aqui os caras que fica Atirando Eu tô 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 Amarela Amarela Que dá 25 Amarela só dá 25 Uma verde Na primeira área Na primeira área Que é a área da floresta normal A melhor é azul Nas outras áreas a melhor é a roxa Ou a vermelha Ou a marrom Ou a colorida Ou a branca Que a gente nesse jogo A gente precisa Vamos limpar novos biomas Qual é? Qual é a pior bolinha? Eu peguei uma roxa Uhul A roxa dá 250 Eu sei A roxa Eu acho que é a melhor De todas Pra gente agora, né? Só fala é Caralho Uma colorida Eu tenho que Fiquei longe Se eu pra casa Uita Eu achei um lugar Eu achei Eu achei uma Ah não, não, não Não é possível Léo Eu achei uma azul 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 é meio ruim Sim Tome Ganhei um de dinheiro Que coisa boa Eu sou level 38 Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito bom É 2 espadas Um level 40 Um level 60 Um level 75 Um level 60 Eu queria muito Fazer um Fazer um level blue 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 Miguel, eu preciso dizer uma coisa o número que fica em cima da nossa cabeça é o número de de quantas espadas você joga dentro não, é o número de alguma coisa eu percebi, mas eu não esqueço tá como eu sou level 37 eu consigo usar a coisa que eu tô querendo usar há muito tempo eu quero chegar lá, eu vou level 50 eu sou level 38 agora quando eu conseguir é porque eu tô um jeito melhor de farmar é pegando as bolinhas porque ó uou velho uou 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 o que que eu achei? rapaz eu achei uma área precisa de level 50 pra ir nela é uma caverna ó vai lá pro dojão e me encontra na espada que tem em cima dele ah, tô aqui, tô aqui ó eu achei uma coisa muito legal velho calma aí calma aí deixa eu matar esse cara matei tá me segue me segue boa tem uma área de level 50 bora bora formar aqui velho quando a gente conseguir level 40 a gente vai lá e pega uma nova espada é o que? é o que? sério? tá você pegou 41 leu eu vou pegar a melhor coisa rapaz uma coisa muito legal que é só eu que posso pegar e é bom posso pegar Tadadada Que level você é? 40 Eu sou level 38 Tô esperando Não Eu sou level 38 Eu tô com minha bancai agora equipada Eu tô com minha bancai agora equipada Não Quer ver a minha bancai? Tá por cima do prédio Vem lá pra cima da espada Tá vendo essas armas aí? Sim Calma aí levo Pronto Pronto Para continuar Lalalalalala Lala Mata esse cara Scruti Desculpa Toma cara Só quero o level de Que você é 3 Mata 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 Tchau!